Desde que eu comecei a sobreviver com o dinheiro que eu ganho aqui na internet, a minha vida melhorou bastante. Coisas que antes eu não conseguia comprar porque a entrada de dinheiro não era suficiente, hoje eu já consigo. Eu sempre tive uma vida muito humilde, desde criança. Meu pai era padeiro e minha mãe dona de casa, então a gente sobrevivia basicamente do dinheiro que o meu pai conseguia fazer na padaria onde ele trabalhava. E esse dinheiro, na maioria das vezes, só era suficiente pra manter as coisas de casa. Alimentação, pagar energia, água, enfim, essas coisas básicas que todo mundo tem como obrigação. E eu acredito que por causa dessa escassez eu aprendi a ser um bom administrador do dinheiro que eu ganho. Eu contei pra vocês aqui num vídeo anterior que eu trabalho desde os 15 anos e o meu primeiro trabalho foi numa lanchonete, onde eu trabalhava o mês inteiro pra ganhar apenas 100 reais. Foi a partir daí que eu comecei a dar valor àquilo que eu ganhava com o meu próprio esforço, com o meu próprio suor. Mas eu também não sou perfeito. Vez ou outra eu me embanano e não consigo fechar o mês certinho. Muitas vezes eu acabo ficando no vermelho. Mas faz parte da vida porque eu não sou herdeiro, eu não sou rico. Então eu tenho que aceitar e sempre tentar fazer o melhor com os recursos que eu tiver naquele momento. Mas aí, meus amigos, teve uma situação que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu trabalhava na lanchonete, eu tinha apenas 15 anos e eu era louco pra ter um Playstation 2. Minha mãe nunca teve condições de me dar. E aí eu falei pra minha vizinha, né, que tinha esse interesse de comprar, mas queria saber dela por quanto tempo ela queria que eu permanecesse lá. Se era um ano, se era menos, enfim. E aí ela falou, não, eu quero que você fique aqui o tempo que você quiser e por tempo indeterminado, né. Aí eu, tá bom então. Aí ela foi lá e comprou esse Playstation pra mim e dividiu em 10 vezes. E já vinha descontado, né, no dinheiro que eu ganhava, que era 100 reais. E aí ela tirava 60, que era pra pagar o Playstation, que na época custou 600 reais. E eu ficava com apenas 40. Depois de ter comprado esse Playstation, eu fiz uma burrada. Eu joguei bastante, usei bastante. Mas com menos de um ano, eu decidi trocar por um celular, que eu tava precisando de um celular. E eu troguei por um celular péssimo, horrível. E depois eu me dei conta de que eu tinha jogado o meu dinheiro no lixo. Porque eu fiz uma troca que não foi nada proveitosa pra mim. É aquela coisa, né? A vida tá aí pra nos ensinar. E nem sempre a gente consegue se sair bem. Muitas vezes a gente, de fato, quebra a cara. E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já conquistei com o dinheiro que eu faço aqui no YouTube e como eu gasto esse dinheiro. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O primeiro pagamento que eu recebi aqui do YouTube, eu fiz um investimento no canal. Foi lá em novembro de 2018. Eu tava querendo uma câmera mais compacta, porque a câmera que eu gravava era essa daqui. Essa Canon aqui, eu utilizava pra gravar os vlogs na rua. Mas, pelo fato dela ser grande, não ter um microfone bom e não ter um visor que eu pudesse me olhar enquanto gravava, era muito ruim. E daí eu decidi investir numa câmera menorzinha, que chamasse menos a atenção e que tivesse uma qualidade de imagem e som melhores. Foi aí que eu decidi comprar do meu amigo Tássio, que é um grande apoiador aqui do canal, uma GoPro Hero 4 que ele tava vendendo. Já era usada de segunda mão, mas eu vi que aquela câmera ali era a ideal pro dinheiro que eu tinha e para o que eu queria aqui no canal. Ele tava cobrando 900 reais pela câmera. Mas aí, meus amigos, eu só tinha 600 reais, que era mais ou menos o dinheiro que eu tinha recebido do YouTube. E aí, eu conversei com ele de pagar esses 600 e depois pagar o restante, os 400 que ficariam faltando. E aí, ele aceitou e a gente fez essa negociação. Ele me passou a câmera e eu comecei a gravar os vlogs aqui no canal com ela. E pouco tempo depois, Tássio falou que não precisaria mais daquele dinheiro que eu estava devendo, né, os 400 reais e deixou pra lá. Eu acho que ele viu, eu acho que o Felipe tá duro pra caramba. Vou deixar esses 400 reais pra lá, depois a gente se ajeita. Se Tássio estiver vendo esse vídeo, meu amigo, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado por ter me incentivado naquele momento. Enfim, muito obrigado mesmo de coração. A vida deve estar te retribuindo em dobro o que você fez por mim naquele momento. E foi com a GoPro, meus amigos, que esse canal teve uma virada de chave, assim, que realmente mudou a minha história aqui no YouTube. Com ela, eu conseguia gravar vários vídeos que antes eu ficava meio envergonhado de gravar com a Canon, porque ela chamava a atenção das pessoas. E a GoPro não. A GoPro eu conseguia esconder assim na minha mão, então quase ninguém via que eu tava gravando. O primeiro vídeo que começou a dar certo aqui, começou a crescer o canal, foi o vídeo onde eu fiz compras no supermercado de bairro com apenas 300 reais. Depois disso veio o vídeo dos 7 reais. Esse sim, esse sim mudou a história do canal. E a partir daí eu comecei a ganhar mais dinheiro aqui no YouTube. Comecei a fazer, na verdade, mais dinheiro. E aí eu comecei a colocar em prática também outros projetos que eu tinha desde sempre. Um deles era de reformar a minha casa. E eu não tinha um lugar interessante pra poder sentar e editar meus vídeos. Um lugar onde eu pudesse realmente trabalhar. E foi aí que eu decidi reformar o meu quarto. Quem tá aqui desde 2019 viu a transformação que foi aqui nesse lugar. Quem ainda não assistiu, depois vai lá e assiste esse vídeo, tá bom? E foi aí, meus amigos, que a minha vida realmente começou a mudar, né? No sentido financeiro. O YouTube começou a dar certo, começou a entrar uma graninha melhor. E aí eu pude colocar em prática vários sonhos, vários desejos que eu tinha na minha cabeça. Essa geladeira aqui, meus amigos, também foi fruto do meu trabalho aqui no YouTube. A gente tinha uma geladeirinha que já tinha 10 anos de uso. E aí, do nada, ela decidiu parar. A manhã ficou super preocupada. Mas eu disse, calma, mãe, calma. Muita calma nessa hora que agora a gente pode comprar uma geladeira nova. Eu tava numa fase boa, né, financeira aqui do canal. Não pensei duas vezes. Comprei uma geladeira nova pra ela. E vocês sabem que geladeira é um item, é um eletrodoméstico caro, né? Imagina no calor aqui de João Pessoa não poder tomar uma aguinha gelada porque a geladeira quebrou. Pois é, até as pequenas conquistas, elas também têm que ser celebradas. A gente sabe que qualquer eletrônico que a gente compra, ele meio que tem uma data de validade, né? Com o tempo ele fica ultrapassado e começa a apresentar alguns defeitos. Apesar da GoPro que eu comprei lá em 2018, a Hero 4, está funcionando perfeitamente e tudo mais, ela já tava ultrapassada. E eu senti a necessidade de adquirir uma câmera nova. Foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei a Sony ZV-1, que foi uma câmera desenvolvida pra gente que produz conteúdo pra internet. Ela foi pensada nesse público. E meus amigos, essa câmera aqui, ela era bem salgadinha. Então eu tive que ir juntando o dinheiro até conseguir ter o valor em mãos e comprar essa câmera à vista. Então, comprei. E eu nunca falei isso aqui no canal, mas uma inscrita aqui ajudou. Ela não mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. Entrou em contato comigo e disse, Felipe, quero te ajudar. E eu já tava com quase 100% da grana, mas aí a quantia que ela enviou pra mim foi o... Assim, o dia que tava faltando, meus amigos, pra eu poder comprar essa câmera. Então, muito obrigado. Eu não sei se ela tá vendo esse vídeo nesse momento. Na época, ela pediu pra que eu não revelasse também. Eu não achava necessário, né? Foi uma ajuda que ela quis dar. Inclusive, muitos de vocês chegam pra mim dizendo que quer ajudar de alguma forma. Mas, assim, só de vocês estarem me assistindo, de estarem aqui, né, comentando, compartilhando os vídeos, isso daí já é muito importante. Então, não se incomodem nesse quesito. Mas se quiser ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Enfim, comprei essa câmera Sony aqui, inclusive fiz um review aqui pra vocês, que ajudou muita gente que tava em dúvida, né? Porque essa é uma câmera que tem muitas funcionalidades. Enfim, é uma câmera que eu comprei pra poder fazer... Como é que eu posso dizer? Mostrar mais detalhes das coisas. Porque a GoPro, ela tem a lente, né, muito angular, muito aberta. Então, pra mostrar detalhes de... Por exemplo, num vídeo de comida, mostrar um prato assim mais pertinho, os detalhes e tudo mais. Mas a GoPro não é tão boa. Mas essa câmera aqui, digamos que atualmente, é a minha segunda câmera. É a câmera auxiliar aqui do canal. Esse outro item aqui, muita gente acha que é luxo. Mas pra quem trabalha produzindo conteúdo pra internet, meus amigos, não é luxo não, viu? É necessidade. E no meu caso, foi tanto pra uso pessoal, quanto pra uso aqui no canal. Eu já fiz algumas imagens com ele e também já fiz um vídeo inteiro somente utilizando essa ferramenta aqui, na verdade. E assim, eu tô falando do iPhone, né? Muita gente acha que isso daqui é um artigo de luxo. Pelo preço, de fato, acaba se tornando. Mas isso daqui, meus amigos, é a melhor ferramenta móvel que um criador de conteúdo pode ter. Isso na minha opinião, né? Porque com ele você pode fazer tudo que você precisa. Tanto gravar as suas imagens, quanto editar, usar também como ferramenta pra poder postar o vídeo, enfim. Com isso aqui, você consegue manter um canal na internet. Eu conheço muitas pessoas que não só usam o iPhone, como também outros smartphones pra produzir conteúdo 100% feito de forma móvel, né? Eu tive que comprar o iPhone porque eu fui assaltado, levaram o meu celular e aí eu pensei. Eu usei Android até agora, então eu vou investir no iPhone. Se é pra investir no celular bom, eu vou investir no iPhone e confesso que não, me arrependo e valeu muito a pena. Pouco tempo depois aqui, eu investi num acessório muito útil, que são os fones, né? Que o iPhone não vem com um fonezinho mais, então você tem que comprar por fora. E foi um investimento também muito bom. Por último e não menos importante, a nova câmera do canal. Vocês devem ter notado que por um tempo eu usei a Sony ZV-1. Eu acho que por mais ou menos um ano ela foi a câmera principal aqui do canal. Mas aí eu voltei com aquele mesmo dilema de que essa câmera chama a atenção das pessoas. Eu preciso de um acessório, de um equipamento, na verdade, que seja mais discreto possível. E aí essa câmera se tornou a câmera secundária e a GoPro Hero 9 que eu comprei esse ano, no ano de 2022, se tornou a câmera principal do canal. Eu confesso que eu não me arrependo. Vocês inclusive estão vendo imagens gravadas por ela, né? Todos esses últimos vídeos que eu postei aqui no canal foram gravados com a GoPro Hero 9. Eu, depois que deixei de usar a Hero 4 e passei a usar a Sony ZV-1, eu confesso que eu senti muita falta porque eu já estava bem acostumado. E aí eu pensei um pouco, não estava com tanta grana na época e aí decidi comprar. Comprei, dividi em 10 vezes, estou pagando certinho e isso é o que importa. E estou conseguindo entregar aqui os conteúdos para vocês, né? Essa câmera é muito boa, ela é muito discreta, não chama tanta atenção. Tem um visor, eu consigo me ver aqui perfeitamente enquanto eu estou gravando. Cabe no bolso, tem uma qualidade de áudio ótima. É muito boa mesmo para produzir conteúdo na rua. Muita gente pensa que por ser uma câmera de ação, você não pode usar para gravar um vlog normal. Mas pode sim. Eu conheço vários canais que usam o GoPro como câmera principal. Um exemplo deles é o canal Mundo Sem Fim, que desde que eu conheço só usam o GoPro e são um sucesso danado. Já bateram um milhão de inscritos e tem bastante visualização nos vídeos que eles postam apenas gravando com uma GoPro. Então eu confesso que comprar essa GoProzinha aqui foi outra virada de chave aqui no canal. Bom, agora eu vou falar para vocês a conquista que eu considero a maior de todas. A reforma da minha casa. Depois de ter conseguido reformar o meu quarto e ter deixado ele do jeitinho que eu queria, meus amigos, o segundo passo era reformar o restante da casa que faltava. Então eu precisava reformar a sala e fazer a cozinha. E confesso que não foi nada fácil. Até hoje estou pagando, mas eu consegui. E isso é o que importa. Nossa, eu chego a ficar emocionado porque, meus amigos, 25 anos. Foi o tempo que eu vivi nessa casa e até então ela era do mesmo jeito. Meus pais não puderam fazer quase nada ao longo de todo esse tempo porque faltava dinheiro. E eu tive essa oportunidade. Eu tive essa chance de fazer o que um dia eles quiseram fazer e não puderam. Então eu não pensei duas vezes. E antes de continuar falando da reforma, eu não posso esquecer de citar aqui a minha TV querida. A primeira TV que eu comprei com o meu próprio dinheiro, meus amigos. Essa TV aqui, muita gente ainda chega perguntando se ela é boa. Porque na época eu fiz um vídeo, então até hoje eu recebo comentários perguntando se está funcionando bem. Enfim, e eu quero dizer para vocês que essa TV aqui é maravilhosa. É uma marca que muita gente duvida dela, mas vale muito a pena. Eu assisto YouTube, eu assisto Netflix, eu assisto, enfim, várias coisas aqui nela. Porque ela é perfeita, qualidade de som, de imagem. Assim, zero reclamações, zero defeitos. Às vezes eu paro assim e fico olhando e confesso que nem acredito que eu consegui reformar tudo isso aqui. E muito obrigado a todos vocês que me assistem, que deixam like, que veem os anúncios, que também é muito importante. É com a visualização de vocês que essas coisas estão se tornando reais na minha vida. Sabe? Eu consegui deixar toda a estrutura pronta nessa reforma. Ainda faltam os móveis, os eletrodomésticos, mas eu estou tranquilo. Eu sei que isso eu vou conquistar aos poucos, tendo paciência e fazendo o que tem que ser feito. E eu não faço só comprar coisas e realizar sonhos com o dinheiro do YouTube. É com essa grana que eu consigo me manter, que é que eu consigo pagar as minhas contas. E eu não consigo ver tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês como um simples gasto de dinheiro. Porque se eu compro uma câmera nova, eu estou investindo na qualidade do conteúdo que eu posto aqui pra vocês. Se eu gasto o dinheiro na reforma da minha casa, eu estou investindo no meu conforto, na minha qualidade de vida, enfim. Como eu não nasci rico nem herdeiro, é assim que eu vou conquistando as minhas coisas, meus amigos. Então essas foram as conquistas que eu obtive trabalhando aqui com o YouTube. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E meus amigos, meu muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Porque sem a audiência de vocês, isso daqui não seria possível. Então, minha gratidão, meu muito obrigado. Eu vou encerrando mais um vídeo por aqui. Nos vemos numa próxima aventura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho